Pedro Lourenço, a expectativa agora, o time dando uma melhorada, os reforços aparecendo na lista, a expectativa melhor possível, né Pedro? Boa tarde, um prazer falar contigo aqui na Samuca TV. Boa tarde, Samuel, todos os seus ouvintes. Cada dia agora, na expectativa, os novos jogadores vão ganhando forma e vão entrando no time, para o nosso grupo, que já é bom, ficar mais forte ainda. Ô Pedro, como é que está na toca, né, vocês participando, um novo clima, um Cruzeiro agora na parte de cima da tabela, com esses reforços chegando. Como que está a casa do Cruzeiro hoje, daqui para frente, e o torcedor com essa expectativa cada vez maior? Olha, Samuel, a expectativa nossa é a maior possível, o clima é ótimo, né, a torcida maravilhosa, o ambiente mudou demais, o ambiente muito legal, leve, né, solto, então, é, e lá na toca, para mim, é um passeio, é uma diversão, é, tranquilo, tá, tô me acostumando, né, com essa nova função, mas, para mim, tá tranquilo, é, esperamos cada dia mais forte, Cruzeiro mais forte, né, de que já está, e é esse que é o nosso sonho. O torcedor, ele compareceu em peso aqui, o sócio está aumentando também, tá, tá tendo aquela reciprocidade que, que vocês pediram, né, Pedro, o investimento é alto, se o torcedor ajudar também, é cada vez um Cruzeiro mais forte. É isso aí, a torcida, é, é, é presente, corresponde, comprou a nossa ideia, né, que é a ideia nossa, do nosso, como torcedor, né, e a gente está muito feliz, né, está com a dificuldade para fazer o sócio, mas, é, sistema, você sabe como é que funciona, já, já, equilibra, e dá, vamos com calma, que dá tudo certo. Esse jogo hoje no Independência, alguns outros, o Cruzeiro vai ter que sair. Você chegou a comentar sobre isso, como que foi essa questão do mando, tentou reverter, foi possível apenas ficar sem dois ali, dois vai ter mesmo que sair, como é que vai ser? Não, Samuel, é, hoje, hoje o pessoal no futebol não gosta de falar a verdade ou de ouvir a verdade, né, mas nós vamos sair dois jogos que... Olha o pessoal aí, Pedrinho, ó. Muito bem. Os gritos de Pedrinho, ó. O carinho, o carinho aumentou ainda mais, né, Pedro? Está atendendo aí. O carinho aumentou ainda mais também. Então, Samuel, a realidade é que a gestão passada tinha vendido quatro mandos de jogos para fora, quatro. E nós ainda conseguimos, e já recebido a metade do valor lá, e nós conseguimos deixar só dois jogos. Essa que é a verdade, né, a verdade, ela é curta e nua. E nós, eu lá na frente, eu sempre vou falar a verdade. A verdade dói quem doer, mas aí vai colocar negócio aí no Instagram que não é a verdade, a realidade é essa. Então, nós temos que cumprir o compromisso que eles acertaram lá atrás. Beleza, vamos lá, bom jogo para nós. Bom jogo para nós, sorte aí, obrigado pelo carinho aí, que vamos em frente. Valeu, muito bem. O carinho aumentou da galera, né, Pedro? A galera é fantástica, a torcida do Cruzeiro. Eu comprei o Cruzeiro por causa da torcida, né? Porque a torcida tem um carinho comigo, eu não podia faltar com ela. Eu espero que Deus me dê sabedoria, energia, para a gente continuar o Cruzeiro forte. E ter título para nós também. Esse é o principal. Valeu, muito bem.